Oi, Juliana. Oi, doutor. Que bom te rever. Quanto tempo. Pois é, sumiu. Estava entrando mais ao vivo. Verdade. E aí, como é que tem passado? Ah, eu achei que ia estar muito ansiosa hoje para comer a vacina, comer a dose, ter coragem. Que coisa boa, parabéns. Mas eu tô calma. Quando eu vejo que eu tô querendo ficar ansiosa, eu falo. Que bom, tu tá mais calma. Vamos comemorar, Juliana. Aí eu saí um pouco, voltei. Fiquei saindo para sair. Eu fiquei um pouco mais nervosa por causa da minha menina, né? Desde os problemas que ela tem, ela tomava a vacina. Ela também foi a primeira dose dela, né? Aí, mas ela tá bem também. Juliana, o que que tá te ajudando a você ficar mais tranquila? Uai, eu tô seguindo os exercícios, né? O canal. Respira, relaxa. Quando eu vejo que eu tô querendo que tá ansiosa, eu uso esse método. Eu lembro, né? Respira, relaxa. Vamos ver se você tá aprendendo mesmo. Vamos treinar aí agora. Respira aí, Juliana. Solta. Isso, de novo. Inspira. Duas, segunda vez. Solta. A terceira vez, inspira. Quarta vez, inspira. Solta a quinta vez, inspira. Agora, Juliana, eu vou contar até cinco. Você vai inspirar em cinco tempos. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira em cinco. E vai soltar o ar em cinco. Então, peraí. Solta tudo. Vamos junto, ó. Inspira um. Não, inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu quero ver isso aqui, ó. Inspirou. Isso, mais lento, ó. Comigo. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Isso, Juliana. Que coisa boa. Fico muito feliz que você tá cada vez mais tranquila. Maravilhosa. Ah, tem que ficar, né? Porque se a gente deixa só a ansiedade em tomar a agência, se quiser nada, é difícil. É. E você tava sofrendo muito com a ansiedade há muito tempo. E agora você controla, né? É, controla mais o serviço, né? E a minha menina gosta melhor. Os médicos falaram que ela tá bem, recuperou da pobreminha que ela tem. Aí isso acalmou a gente, né? Demais, demais, que coisa boa. Só ficamos um pouco tristes porque o meu pai, ele teve um problema, perdeu, já fazia anos que ele perdeu uma visão. Aí essa semana, terça-feira, ele voltou, praticamente perdeu a do outro também. Ah, que triste. Aí ele tá muito triste, aí todo mundo, a família, porque perdeu a visão. Acho que é fácil, não. Não, não, é. Mas mesmo com essa notícia, você tá mais tranquila, você tá mais controlada, né? Sim, eu achei que hoje eu ia surtar, vou mentir, não, para dar vacina. É, mas eu tomo vacina, ficou tranquila. É, só que aí eu tava conversando com a minha prima, ela falou, não, gente, fica calmo, porque a doença tem ansiedade forte. Ela falou, você faz igual eu, fiquei louca pra tomar vacina devido a covid, né? Assim, as pessoas morrendo, faz igual eu, pensa pro lado positivo, pensa nos efeitos colaterais. Aí eu falei, verdade, aí eu tô calma. Quando eu quero, vejo que eu tô querendo ficar nervosa, assim, dá dor de cabeça, dá um braço dói, aí eu relaxo. Isso, gente, é muito legal isso que a Juliana falou. Quando eu tô percebendo que eu tô ficando nervosa, que eu tô querendo ficar nervosa, aí eu relaxo. Juliana, fantástico isso, né? Era uma coisa que você não tava conseguindo fazer há um tempo atrás. Não, eu não tava. E agora você tá conseguindo. A hora que não se toma, já me surtava. Você tá ficando nervosa, né? Fala de novo, com sintomas você surtava, né? Isso, quando vim, aí eu aprendi a escutar muitas coisas que você fala. A gente tem que escutar lá, ver e focar o negócio que você fala, tudo, aliás. E eu escuto o que você fala, a ansiedade não mata, os sintomas são difíceis, mas não mata, não causam doença grave. Aí eu aprendi e pôs isso na cabeça. Quando a ansiedade vem, aí eu relaxo e foco nisso. A ansiedade não mata, ela não faz você ter surto, essas coisas. Os sintomas são ruins. Então, eu tô até lindando com a dor, te falar a verdade. Tipo assim, ela tá me deixando amiga. Então, calma. Não, fácil não é. Não, não é fácil. Mas eu fico muito feliz que você tá, é isso que você falou, eu acho pra todo mundo aqui, né, gente? Não só pra Juliana. Juliana, ela vem falando isso, assim, quando ela percebe que ela tá ficando nervosa, ela fala, opa, já vou relaxar, né? Já vi o sinal, começou uma dor aqui, uma dor ali, eu vou fazer o relaxamento pra eu diminuir a minha atenção. Então, Juliana, eu fico muito feliz por você, você ter esse avanço, porque você ficava muito desesperada com os sintomas, né? Demais. Você ficava muito desfortuada, os sintomas faziam você ficar muito fora de si. E hoje você já tá conseguindo equilibrar e controlar mais, né? Que coisa boa. Não, eu, graças a Deus, tô conseguindo me controlar, tô conseguindo não ficar, assim, surtando demais, né? Eu surtava muito, muito. Assim, qualquer dor eu já levava, assim, a ponto, tipo, acreditado, que no meu estado fala, ferro e fogo. Então, eu já não tô fazendo isso mais. Tô me acalmando, se toma bem. Várias vezes hoje no dia eu dei, só que aí eu aprendi a lidar, a me acalmar. Exato, é. E aí, quanto mais a gente trabalhar os relaxamentos, as meditações, e você, se puder fazer a psicoterapia, vai te ajudar a você trabalhar as causas e mudar essas coisas. Não, eu quero sim. Não te preocupar, né? Quanto mais você treinar isso pra você, você vai só melhorando cada vez mais. Mas que avanço grande, é um avanço, deu um salto. Graças a Deus. Foi feliz aí. Coisa boa. Sim, graças a Deus. Agradeço muito a você, Primeiro de Canal, você, que, às vezes, muita gente fala aí que você é um anjo que Deus trocou na nossa vida. Porque do sintoma que eu já senti, doutor, se eu não te conhecesse, eu acho que eu tinha, como se ficar doida. Porque é muito sintoma, eu não acreditava que era ansiedade, não acreditava mesmo. E tô viva, então é sinal pra todo mundo ficar calmo, tô vindo, que ansiedade realmente não mata. Exato. E você ficou muitos meses, né? Eu lembro que você participava da live, falando, nossa, não tô aguentando. É muito sintoma, é muita dor de cabeça, é muita tontura, desmaio, pressão, dores no corpo, né? Você, assim, você tinha um conjunto de sintomas muito graves. Demais, demais. Às vezes eu acordava, eu tava assim, tonta, não conhecia. Aquele negócio que eu te perguntei, designação, dispersão, já tinha visto bem. Eu tinha hora que eu achava que eu ia perder o controle mesmo. Eu levantava assim, eu dava vontade de sair correndo, muitas das vezes, sumir. Exato, é. Eu queria que ninguém me olhasse pra mim, se alguém olhasse pra mim, eu tinha que me controlar o cérebro. Eu pensei, nossa, Deus, pra não perder o cérebro. E aí, é isso que você falou assim, você continua com os sintomas, mas hoje você tá lidando melhor com eles e buscando relaxar, buscando o exercício do canal, buscando meditar. E aí, à medida que você vai treinando isso, você vai se acalmando mais, ficando mais equilibrada e mais tranquila, né? Muito mais, não é fácil não, doutor. Fico muito feliz, viu, com o seu crescimento. Não, eu que agradeço, doutor. Muito obrigada. Fico na descoberta mais. Deixar o seu final. Um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigado pela participação. A gente tá acabando, só alguns segundos aí. Lembra, nossa próxima live é na terça-feira, às 19 horas. E eu vejo vocês e eu espero responder esses comentários aqui. Eu respondo pra vocês depois, durante aí, amanhã ou durante a semana, tá? Todos os dias a gente tem vídeos às 20 horas. Obrigado por você estar aqui comigo. Lembra, me segue também no Instagram, pode mandar um direct lá que eu respondo. Eu tiro as suas dúvidas ou um chat aí que você pode marcar, tá bom? Queridos, muito obrigado. Boa noite. Até a próxima live. Tchau, tchau.